E aí, ele precisa de um lado pra ver se ele pudesse virar o seu braço Acabou isso, de novo, de novo, porra Ah, eu tô cansado, velho 35 segundos para ver se ele pudesse fazer o seu wrestling pay Ah, amigo, agora Pum, não te ajeita, rapá Não é macho, rapá Vai tomar no cu, negócio de viado do caralho Capete, cara, voltou doido, hein Rapaz, no ar, velho O cara me pegou no ar, meu irmão Porra, não consigo bater no cara, velho Rapaz Eu vou acabar finalizar com chave de ouro Fudeu, ele não vai me pegar, não Nem me pegou, isso é um filho da puta, meu irmão